Salve pro BeachFellas Salve pro BeachFellas Salve BeachFellas Big Johnny começa 1 minuto Big Johnny começa, tá bom? Tudo certo, Big Johnny Energia... Tudo certo? Tá bom, vamos lá público Manda aquela energia pra gente, tá bom? 1, 2, 3... Viemos de um só ponto E o que o futuro aponta É que todos somos um E eu respeito quem gerou quem me gerou Pois tudo se originou de um lugar comum Lugar comum Lugar comum Lugar comum Vem, vem, vem Vai! Muita grita... Calma aí... Ê... Opa, peraí... Tudo certinho aí com o Mike? Ei! O Mike não tá do meu lado, hein? Pode ir! A hora que o senhor quiser A hora que o senhor quiser Tchau! 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 Vamos dançar um pouquinho, dai! Tchau! 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 Tudududududu I am a latinoboss 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 Já que você é sombrio, essa aqui é pra você No mundo escuro e sombrio Eu sigo com meu sangue frio Com coisas que ninguém jamais viu Mas por dentro ainda sinto esse vazio Eu sigo com meu sangue frio No mundo escuro e sombrio Eu sigo com meu sangue frio Com coisas que ninguém jamais viu Eu sigo com meu sangue frio Eu sigo com meu sangue frio Eu sigo com meu sangue frio Magno Magno tem dois pontos Magno tem dois pontos Jurados em 3, 2, 1 Votes 4 votos pra cá Magno Magno passa para a próxima fase Muito barulho para Big Johnny também Muito barulho para Big Johnny, certo? Por favor Maravilha, maravilha Big Johnny, Big Johnny, Big Johnny é zica Parabéns, Big Da hora, da hora, da hora Você é o cara, mano E vamos para a última, né, dessa fase Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha 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 Tchau.